Oi meninas, tudo bem? Bem-vindas ao meu canal. E hoje eu estou assim de cara bem lavada mesmo, sem nada de maquiagem, somente um glossinho bem sutil, que hoje eu vim resenhar pra vocês um primer que tá bem falado aí, que é o da Ruby Rose. É um produto com a nova fórmula e que tem deixado bastante pessoas satisfeitas. Então eu vim testar junto com vocês as minhas primeiras impressões e mostrar bem de perto mesmo como foi que ele funcionou na minha pele, tá? Pra quem tem dúvida de utilizar o primer, o primer tem que ser utilizado depois do hidratante com seu rosto limpo, né? Claro. E antes da base. Ele vai fazer o que? Ele vai fazer a função de diminuir os poros, diminuir a oleosidade e também fazer fixar a sua maquiagem por muito mais tempo. Então pra você que quer que uma maquiagem dure bastante, você tem que usar o primer sim, com certeza. E você que tem pele oleosa, utilizar ele pra que diminua os poros e também que sua oleosidade seja controlada, tá? Então vamos começar aqui com essa belezinha. Vamos ver se ele só não tem um corpo bonitinho, mas que também tenha conteúdo, né? Ele me lembra bastante um primer bem famosinho aí, eu vou mostrar a foto pra vocês. E ele vem uma embalagem contendo 25ml. E ele aqui é o Studio Perfect Photo Loving Primer. Acho que é assim que pronuncia. E aqui ele promete que é uma definição perfeita, suaviza as imperfeições 100%. Então isso é muito legal, né? E atrás da embalagem também vem especificando como que você tem que utilizar. Com a face limpa, aplique uma camada fina, sem excesso, espalhe com movimentos firmes para cima e para fora. Então foi dessa maneira que eu utilizei. Na embalagem interior, aqui vem dizendo que fixa, hidrata e define. Ao contrário dessa daqui que só fala, suaviza as imperfeições 100%. E a forma anterior também, ele é um líquido bem leitosinho, bem branquinho. Ao contrário desse daqui que ele já é um pouco mais transparente, que vocês vão conseguir visualizar nas imagens. Continuando na embalagem, ela vem com uma etiqueta aqui, além do lacre que eu já tirei, né? Vem dizendo aqui o lote e a validade. Eu sugiro a vocês que retirem e grudem na própria embalagem. Ou pegam uma caneta permanente e colocam a data no produto para a gente não ficar meio perdida nas datas. É o tipo de embalagem que eu gosto bastante, que você pode guardar na necessaire. É bem compacta. E como o primer a gente utiliza pouquíssimo mesmo, esse aqui vai durar bastante. São 26ml. O aplicador dela é assim, em forma de tubinho. Então, você consegue controlar a quantidade que você deseja, né? Aqui eu vou fazer um teste no dorso da mão para vocês verem. Como eu disse, ele é um produto bem, assim, pastosinho, siliconado. E quando você espalha, na mesma hora, você sente a pele bem acetinada, tá? Eu estou espalhando aqui para vocês verem a diferença. Eu não sei se vocês conseguem notar a diferença no punho, mas ele deixou a pele bem acetinada, diminuiu as linhas finas. Enquanto esse que não tem nada, vocês veem que tem bastante luminosidade da pele mesmo, natural. Então, eu testei esse primer juntas com vocês para falar o que eu senti, assim, de primeira vez. Este primer eu paguei apenas R$ 9,90. Eu não tenho certeza, mas foi menos de R$ 10,00. E foi na loja Amarinho Fernandes. Amarinho Fernando, né? Que acho que mudou o nome, uma coisa assim. E eu achei um preço bacana por R$ 9,90, que nem os preços dos produtos da Ruby Rose. Vocês vão ver agora aí nas imagens que eu apliquei o primer de bem pertinho para vocês notarem meus poros, o quanto eles são visíveis e o quanto ele diminuiu após a aplicação. Música 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 Eu senti, sim, que diminuiu meus poros, mas eu não achei que foi 100%. Eu digo que foi 60% a 70%, diminuiu, sim, bastante. Eu falei para vocês que foi primeiras impressões, mas eu confesso que antes já tinha utilizado e a primeira vez que eu utilizei, minhas considerações foram bem melhores que essa vez, mas eu segui todos os passos, tudo certinho. E, assim, as minhas considerações finais é que, sim, ele é um primer muito bom. De duração da maquiagem, eu não testei, porque a finalização do primer é, sim, fazer com que a maquiagem dure mais. Na minha opinião, se vem dizendo que é um primer, então, sim, ele tem que fazer a função. E sobre o valor que eu paguei de R$ 9,90, valeu, sim, super a pena. Acredito que eu compraria, sim, outro, com certeza. Porque, além de ser prático, ele tem o efeito siliconado, deixa a pele bem acetinada e, com certeza, fechou os meus poros. E a resenha de hoje foi essa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, clique no gostei e não se esqueça de inscrever um canal. Um beijo e até a próxima!